Há 30 anos, uma história de comprometimento, transparência e sucesso começava a ser escrita no recém-criado município de Itapuá, litoral norte de Santa Catarina. Em 1994, Ervino Esperandio iniciava sua jornada em um pequeno escritório dando os primeiros passos na intermediação de compra e venda de imóveis. Mas o que começou de forma modesta logo tomou grandes proporções. No ano de 2007, uma nova fase se iniciava para a imobiliária Esperandio, quando Jerry, Vanessa e Elisandra se juntaram à equipe e passaram a integrar o corpo de sócios da empresa. A nova geração trouxe consigo uma visão renovada, compromissada com o legado até então construído. E em 2009, no mesmo terreno onde tudo começou, a imobiliária Esperandio inaugurava sua nova sede, ampla e moderna, em um escritório com aproximadamente 90 metros quadrados. Foram sucessivas ampliações e hoje a matriz conta com mais de 300 metros quadrados. Muito além de instalações aconchegantes e modernas, o sucesso da imobiliária Esperandio tem seu pilar no respeito às pessoas. Colaboradores e clientes recebem a valorização que merecem. A retribuição a esse reconhecimento é comprovada pelas milhares de famílias que realizaram o sonho da compra de seu imóvel por intermédio da empresa. Gostaríamos de agradecer toda a receptividade que Esperandio teve pela Roga, desde o primeiro momento do nosso interesse lá, despretensioso de conhecer a cidade, de nos receber muito bem e agradecer também pela parceria de sucesso. É, só tenho que agradecer, né, porque foi através dela que eu consegui esse maior sonho familiar, é uma imobiliária familiar também, então se eu falar que é nota 10, talvez eu erro, posso pecar em muito, mas eu posso dar nota mil porque valeu a pena. É muito gratificante, né, você saber assim, poxa, eu fiz parte, né, daquela história. Olha, aí até às vezes eu tô passando assim em algum lugar e eu penso, poxa, essa casa aqui fui eu que ajudei, né, a realizar esse sonho. Olha, os diversos negócios que eu já tive com vocês, eu fui sempre bem sucedida, sempre, vocês sempre foram bem atenciosos. O atendimento é primordial, é fundamental, foi muito, foi muito bem recebido, o atendimento foi muito rápido, os trâmites em si correram dentro da normalidade mais rápido do que imaginava, tipo os corretores, todo mundo ali. Os funcionários, né, essa, quando a Elisandra não tá lá, ou o GR, né, às vezes eu precisei por causa da casa também tirar a informação sobre inquilino, alguma coisa assim, fui muito bem atendida também pelos demais funcionários, né. Então, a ONIC também dá segurança, né, pra nós. Eu parabenizo esse grupo, essa empresa, empresa sólida, séria, né, e os sucessores do do Sr. Irvino estão fazendo um trabalho maravilhoso. Desde essa primeira negociação que a gente fez em 2007, de lá pra cá foram inúmeros negócios que a gente finalizou em parceria com a Esperândio ali. Tô pra dizer que, acho que já passou de 100 negociações em termos de ações que eles nos ajudaram a concretizar, né. Comprei terrenos, eu tenho terrenos hoje na cidade de Itapuá, onde eu tiro um pouco do valor que eu extraio dos meus negócios e concentro na cidade de Itapuá. E eu nem sei onde fica, né, o que que isso se chama? Confiança. Então, quando o GR, às vezes, me oferece algumas coisas, eu tenho certeza absoluta que são bons negócios. A imobiliária Esperândio foi e continuará sendo pioneira na implementação de recursos inovadores para proporcionar a melhor experiência de atendimento para seus clientes. Em 2020, o recém-contratado corretor Marcos Almeida recebeu a missão de implementar e gerenciar a área de locação de imóveis. O ótimo desempenho do setor o credenciou a ingressar o corpo de sócios, posteriormente vindo a assumir a diretoria comercial da empresa, trazendo ainda mais inovação e proatividade para a imobiliária Esperândio. que temos a honra de ter dado continuidade e hoje estar celebrando os 30 anos. A nossa gratidão a nossas famílias, a nossa gratidão à comunidade que nos vem e acolheu aqui em Itapuá, aos nossos colaboradores, corretores do presente e àqueles que deixaram a sua marca no passado, que venham mais 30 anos de muito sucesso e muito desenvolvimento para a nossa cidade.